A ação durou cerca de três minutos. Dois homens se passaram por clientes da relojoaria que fica no Parque Piauí, Zona Sul de Teresina. Depois de identificarem as mercadorias mais valiosas, eles anunciaram o assalto. As imagens da câmera de segurança da loja mostram que, enquanto um dos homens colocava os relógios dentro da mochila, o outro ameaçava o empresário com uma arma. Um ficou fora, o outro entrou, dizendo que queria comprar um relógio masculino. Aí a minha esposa foi atender, ele ficou perguntando quanto era. Não, eu queria ver coisa melhor e tal, e ela foi mostrar. Ele disse, não, abre aqui para me pegar, posso botar no braço? Ela pode. Quando ela tentou pegar a chave da vitrine, o outro já puxou a arma, já encostou nela e disse para ela não gritar, porque se ela gritasse, ele atirava. Era um assalto. E quando eu vi a movimentação, eu estava na minha mesa fazendo a manutenção dos relógios, aí eu levantei. Quando eu levantei, ele veio com a arma para cima de mim, apontou na minha cara, para eu voltar para o meu lugar, sentar e ficar quieto, porque senão ele atirava na minha cara. Em 30 anos, essa é a primeira vez que a loja foi assaltada. O empresário espera que as imagens ajudem a polícia a identificar os culpados. Após o assalto, na tarde desta sexta-feira, eles fugiram numa moto sem placa. Liguei para a Força Tática, imediatamente eles compareceram aqui, eu passei as imagens para eles, as fotos, as imagens do circuito, e eles foram atrás, só que até agora eu não tive resposta ainda.